Olá, meu nome é Alexandre Rosa, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva e ortopédica, professor e maratonista. Atualmente realizo o projeto Correr Sem Lesão nas redes sociais. Foi através desse projeto que percebi a necessidade de muitas pessoas em ter acesso a um conhecimento mais aprofundado sobre prevenção de lesões, algo que pudesse ajudar na preparação para provas e o mais importante, não se lesionarem, porque nada pior para o corredor do que uma lesão. Então hoje quero fazer um convite para você que é corredor assim como eu. O esporte como ciência vem se desenvolvendo muito nas últimas décadas, conceitos mudam o tempo todo. Vemos muita informação desencontrada e baseada no achismo circulando na web, por isso venho trabalhando um conteúdo totalmente embasado cientificamente com aquilo que há de mais novo na literatura. Aliada à ciência, são 20 anos de prática profissional e 18 maratonas. Sabemos que a preparação ideal é cara. Assessoria esportiva, personal trainer, fisioterapia, sessões de recuperação, tudo isso tem um custo elevado. Se você sente dificuldade em se preparar da forma correta, continue comigo. Minha equipe elaborou um curso online de videoaulas para pessoas que não têm condições financeiras, fácil acesso a estes profissionais ou apenas querem mais conhecimento. O curso Correr Sem Lesão Online proporciona isso de forma prática, barata e organizada. Nosso curso tem o objetivo de fazer um link entre a ciência e a prática, fornecer ao corredor informações para que ele possa conduzir melhor seu treinamento de acordo com seu objetivo pessoal, como fazer um bom aquecimento, otimizar o seu fortalecimento, recuperação, escolher a melhor técnica de corrida e calçado, tendo em vista suas características individuais. Tudo isso em um material possível de ser interpretado pelo leigo, sem perder o caráter científico profissional. Para tranquilizar quanto à adesão, eu criei uma garantia integral de 7 dias, para que você que acha que o material não atingiu o seu objetivo, possa realizar o cancelamento e ter o reembolso do valor investido. Como já disse, o ideal é que você tivesse acesso a uma boa assessoria esportiva, personal trainer para orientar o seu fortalecimento, assistência fisioterápica e várias outras soluções que o mercado oferece para o corredor. Mas tudo isso, além de ser muito caro, pode ser difícil de ser encontrado em algumas cidades. Então, pensando nisso, eu criei um curso totalmente online, para você acessar de onde estiver, com um valor de apenas R$ 164 e com acesso por um ano. Para garantir sua vaga, é simples, cadastre-se no botão abaixo desse vídeo e se tiver qualquer dúvida, poste-nos nas redes sociais.